Por quantos momentos as pessoas cruzam o seu caminho e elas estão precisando de um abraço amigo, de um abraço fraterno, de uma mão estendida, de um olhar carinhoso, amoroso, deixo uma semente, um recado para que vocês cada vez mais prestem atenção em todas as pessoas que cruzem o seu caminho. Muitas vezes são pessoas que estão precisando do seu olhar amoroso, do seu olhar empreendendo as melhores energias positivas, energias de cura, intenções reais, benéficas e não olhares julgadores. Peço que você olhe nos olhos e visualize Deus dentro dos olhos, enxergando todos os erros, acertos, todo o caminho percorrido até chegar aqui, visualizando todas as dores, todos os pedregulhos, sem qualquer julgamento, em um olhar amoroso, de acolhimento, como uma alma que toca outra alma, honrando a história desta pessoa que está diante de você. Olhe nos olhos desta pessoa e enxergue, visualize Deus olhando para você. Deus, em todas as suas manifestações de anjos, arcanjos, querubins, santos, guias espirituais, Deus está neste momento em cada abraço, que dentro de cada abraço tenha uma semente divina em todos os abraço em todos os abraços em que vocês possam dar. Que os abraços sejam mais verdadeiros, que o beijo no rosto seja o beijo que acalenta a alma e que edifica cada vez mais as relações verdadeiras. Que a cada caminhada sempre possuam mãos estendidas, abraços disponíveis para cada um de vocês. que os diálogos dentro das suas residências, que os silêncios, que os silêncios, que os abismos que existem dentro das residências com os seus parentes e entes queridos, sejam neste momento construídos pontes para que vocês consigam ter livre acesso e que as outras pessoas tenham livre acesso a você, por meio de palavras verdadeiras, atitudes verdadeiras, empreendendo sempre as diretrizes divinas, não em busca da perfeição, porque Jesus não deixou o caminho dentro desse educandário para a perfeição, mas Jesus deixou diretrizes para que cada ser aqui encarnado dentro das suas provações encarnatórias resplandecesse todos os rogativos do equilíbrio existencial, principalmente vivenciar-se a magnitude do amor próprio e do amor incondicional. Só consegue amar a outra pessoa, toda e qualquer pessoa que se ama primeiramente. O amor próprio deve vir sempre em primeiro lugar, para que depois você resplandeça o amor incondicional, sem julgamento, sem condicionar, para quem quer que seja. Tomem conta cada vez mais dos seus adolescentes e das suas crianças. Muitas vezes não são compreendidas diante das suas necessidades reais. Deem menos eletrônicos para as crianças e para os adolescentes. permitam que o despertar das crianças e dos adolescentes sejam com brincadeiras de crianças e com brincadeiras de adolescentes. Que as etapas não sejam suplantadas. Que as etapas sejam vivenciadas a cada momento. E que cada um de vocês desperte sempre a possibilidade de servir ao outro e à coletividade. Cada um sempre pode dar um pouco para o coletivo. Voluntariamente, gratuitamente, sempre pode se associar a auxiliar o coletivo ao outro. Do seu pão, dividindo para com quantas pessoas precisarem. Do seu conhecimento, compartilhando com tantas e tantas pessoas que precisarem. Lembrando, caríssimos, que vocês são estruturas importantíssimas dentro do projeto divino. Não desistam de vocês. Jamais desistam de vocês. Vocês são estruturas importantíssimas. Legenda por Sônia Ruberti